Fala pochinhas, beleza? Eu sou Ana Luísa e eu tô aqui mais uma vez pra ajudar vocês com a redação do Enem. E por que mais uma vez? Porque aqui nesse canal já tá cheio de vídeos com dicas, macetes e modelos prontos. Então se você não conhece, vai se inscrever pra não perder mais nada. Bom, hoje o vídeo é sobre desenvolvimento fácil, não desenvolvimento pronto, porque o vídeo que eu deixei como meta 3 mil likes ainda não atingiu. Você tá esperando o quê? Pra ir lá curtir. Se você quer um desenvolvimento pronto, curte o vídeo que eu deixei como meta, 3 mil likes. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima, você vai lá, deixa o seu like, aproveita e assiste, porque é um vídeo muito importante. Agora eu fiz um vídeo pra mostrar pra vocês como é fácil fazer um desenvolvimento, é realmente bem tranquilo. Mas antes disso, não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba pochalulu, e também de curtir a minha página no Facebook, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, para que vocês possam fazer isso bem rapidinho e ajudar o meu canal, o meu trabalho, porque olha, isso aí está complicadinho pra mim. Vem comigo. Primeira coisa, é você pensar que um desenvolvimento ideal tem que ter 7 linhas. Pode variar, puxalulu, de 6, a 5, a 8, pode, né, claro, mas o ideal são 7 linhas. Primeiro desenvolvimento, segundo desenvolvimento e introdução também. Pra gente poder deixar para a conclusão 9 linhas, já que a conclusão exige que a gente faça um plano de ação efetivo. Mas, fazendo isso, 7 linhas, você vai ver que é muito fácil, por quê? Acaba faltando pouca coisa pra você ser realmente seu. Por quê? A primeira coisa que a gente tem que pensar num desenvolvimento é tópico frasal, né gente? Eu falo aqui sempre isso. Pra quem ainda não viu, ainda não escolheu o tópico frasal preferido, eu vou deixar o vídeo aqui em cima. Você vai lá, tem várias opções de frases prontas pra iniciar os parágrafos, pra dar seguimento aos parágrafos de primeiro desenvolvimento, segundo e conclusão. Lá tem várias opções. Você escolhe o seu preferido, faz qualquer desenvolvimento com aquele seu tópico frasal, sempre. Entendeu? Quando tiver escolhido já, independente do tema, ele vai durar mais ou menos uma linha, uma linha e meia. Vindo dessa premissa, o que você vai fazer logo após o tópico frasal? Vamos botar um exemplo aqui de tópico frasal. Em uma primeira análise, vê-se que o quê? Vê-se que o motivo 1 da tese, lembra da tese? A tese que é dividida em dois argumentos lá na introdução. Cada argumento você vai falar em um desenvolvimento seu, é por isso que a tese é importante. Se você não sabe o que é a tese, vou deixar o vídeo de tese aqui, porque tem um vídeo falando só sobre a tese. Ela é dividida em dois argumentos. Então, em uma primeira análise, vê-se que o motivo 1 da tese, vamos supor que você tenha colocado educação deficitária. Vê-se que a educação deficitária é um elemento que... Em uma primeira análise, vê-se que a educação deficitária é fator determinante para a persistência do preconceito linguístico no Brasil. Pronto, olha o tamanho dessa frase. Já ocupou bastante coisa, né? São sete linhas. E aí você vai pensar, geralmente, logo após um ponto final, isso é o primeiro período, logo após o ponto final, vem conectivo. 99% das vezes. Eu deixei esse sinãozinho aqui para você ver se é necessário você usar um conectivo ali. Tô caguejando, sei por quê, mas vamos lá. Geralmente, um conectivo de adição, um conectivo de adversidade e de comparação. Se você não sabe, aqui no canal também tem um vídeo com muita opção de conectivo. Vou deixar aqui em cima. Vai lá, faz a sua listinha. Ideal. Vem comigo. Logo após o conectivo, o que é conectivo, gente? São palavras ou expressões que ligam um período ou outro, um parágrafo ou outro, e dão sentido ao seu texto. Logo após o conectivo, você vai pensar em elemento coesivo. Como, por exemplo, segundo ou de acordo com o, ou consoante ao. E aí, fazer a sua contextualização. Que contextualização é essa? Uma contextualização histórica, cultural, filosófica, dados estatísticos, voz de autoridade, exemplificação. Sim, se cair um termo, sei lá, relacionado à violência contra a mulher, já caiu. Mas você vai pensar em um acontecimento que o Brasil inteiro soube, como o caso do goleiro Bruno. Se você usar aqui como exemplificação, vai contar sim. Contextualização, a nossa segunda competência vai te dar ponto. Se você tiver um exemplo, não adianta falar da vizinha, da mãe, da avó. Não adianta, tem que ser um exemplo do Brasil inteiro. Quando você vai falar isso, olha só, vai ocupar muito. Uma, duas, duas linhas e meia, às vezes até três linhas. E aí, vem a sua reflexão. Ou seja, o que você pensa sobre a contextualização? Por que você escolheu ela? O que ela tem a ver com o seu tema? E aí, ó, mais uma coisa, tem que pensar em quê? Conectivo, lá o após ponto, geralmente, uma veta por cento das vezes, usa conectivo. Por quê? Conectivo vai dar o sentido ali. Nesse sentido, é... Nesse sentido por quê? Você está usando uma exemplificação. Nesse sentido, infere-se que o preconceito linguístico é um mal ser combatido no Brasil. É um mal ser combatido em todo o território nacional. Visto o quê? E pronto, acabou. É bem simples. Sete linhas. Parece que é muito difícil falar sete linhas. Por quê? Porque você não tem a estrutura certa. Você não está com aquela formação. Mas quando você pensa que é fácil, que é somente isso que tem que seguir esse padrão, vai ficar moleza. E é isso, gente. Fiz para simplificar, para vocês tirarem da mente de vocês a dificuldade do desenvolvimento. E não esquecerem. Quem quer, vai lá no vídeo, deixar o likezão. E curte esse vídeo também, gente. Fiz com muito carinho. Espero que gostem. Beijão.